Pessoal, eu tô aqui em Brasília, eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Aqui é uma coisa, é uma sujeiraiada tão grande que a gente toma nojo, sabe, toma nojo. A gente passa em frente o STF, passa em frente o Palácio do Planalto, passa em frente o Congresso Nacional e a gente só vê toda Brasília contra o presidente, o cara sozinho. Imagina você chegar aqui, você tem visão geral, sabe? Você fica vendo aquele monte de prédio, você fica vendo esses caras trabalham, tudo contra o governo, tudo pra derrubar o nosso presidente. Meu, os caras não fazem nada pelo país, nada. Sabe o que é nada? É nada. A intenção deles é tomar o poder. E o Bolsonaro é a única pessoa aqui que luta por nós. E aí veio a informação que ele, cara, eu fico até... Porque eu sou um comerciante, né? Eu não sou um ativista, um militante, essas coisas aí. Meu, se eu admirava esse Bolsonaro, hoje eu amo esse cara, bicho. Hoje eu amo esse cara. Nós fizemos oração hoje por ele, pela família dele hoje. Os caras tinham, os caras, né? O general da Marinha, da Ilha Unáutica e do Exército. Estavam esperando ter uma intervenção militar pra prender o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele descobriu isso. E o que é que ele fez? Ai, coja de satanás. Mandou tudo embora. Agora, ele pegou 32 coronéis, que de coronel pra baixo é Bolsonaro até o Tutano. E nomeou 32 coronéis a generais. Meu, o nosso presidente, ele é inspirado por Deus. Então, assim, se amanhã você quiser sair hoje, já pedir intervenção militar. Porque ele mudou hoje, ele mandou os caras embora, rapaz. Amanhã ele vai nomear os novos generais. Quatro estrelas. E, então, ele vai estar fazendo a faxina. Graças a Deus ele conseguiu fazer isso hoje, agora, no final do dia. E a minha preocupação de manhã era a notícia que eu tinha que se houvesse uma intervenção militar, os caras iam prender o Bolsonaro. Os caras são balinos, rapaz. Os caras são bandidos. Comunistas sem vergonha. E aqui a gente vê o cara trabalhando, rapaz. Nossa, é uma pressão em cima do nosso presidente. Ore por ele aí onde você tá, ore. Esse cara, ele... Foi Deus que colocou ele ali. Porque aí da gente, se não tivesse o Bolsonaro aqui... Meu, se o Bolsonaro cair, essa nação tá perdida. Esse homem foi Deus que colocou ele ali. Bolsonaro, que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Abençoe sua família. Eu tenho orgulho de ter você como meu presidente. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos lutar sem intervenção, do que tiver, porque os generais caíram. Que Deus abençoe.